O anjo nunca nos abandona, mesmo que a gente esteja em pecado mortal, mesmo que a gente, não sei, eu fico pensando, por exemplo, um assassino, uma pessoa que mata o outro, aqui na nossa cidade, agora no final de semana, em frente à igreja, pararam um carro e balearam um jovem com seis tiros. Eu fico pensando, onde é que está esse anjo da guarda? Então, esse relacionamento da pessoa com o anjo e esse não abandono. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas tenta explicar para a gente bem, resumidamente. O anjo da guarda está presente em todos os momentos, até mesmo. O Francisco Soares, que escreveu uma obra que se chama The Angels, e é um grande teólogo moderno, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte, pelo fato de participar dessa quênosis, de participar da vida de Jesus. Olha, a encarnação, gente, mudou o céu, viu? O jeito como o céu vive. Então, os anjos que vivem a vida de Deus também vivem essa realidade. O nosso anjo, claro que nós não podemos dizer que ele sofre, porque ele é espírito e não tem os sentidos como o nosso. Mas o amor passa por alguma, vamos dizer assim, por algum padecimento, né? E essa realidade dos anjos de participar da vida do Senhor, estando com o pecador, rezando, intercedendo até mesmo no pecado mortal, não o abandonando, faz com que ele participe também do mistério da paixão do Senhor. Então, o nosso anjo não nos abandona, nem mesmo quando nós estamos em pecado. É uma ordem que ele recebeu. Tomás Joaquino, ele trata sobre isso, por exemplo, quando ele diz, tá, vamos falar aí, o Tomás, ele gosta de jogar um pouco em relação a isso. Ele fala assim, por exemplo, um anjo, se ele tem que voar, né? Vamos pensar materialmente. Se ele tem que voar para o céu, estar na presença de Deus, ele vai deixar de ser meu anjo da guarda? Não. porque não está no fato do lugar, porque ele está fora dessa realidade do Cronos e também do espaço e tempo. E ele mesmo estando na glória de Deus, prostado diante do trono de Deus, apresentando as minhas orações, e eu aqui embaixo, ele continua sendo meu anjo da guarda. Porque a guarda não está simplesmente ele estar aqui o tempo inteiro comigo, mas está em uma realidade espiritual de uma concessão, vamos dizer assim, de uma autoridade que Deus deu a ele, para que ele possa guardar. Portanto, o teu anjo não vai te deixar nem mesmo no pecado. Por isso que tem algum santo, se não me engano, é santo Afonso de Ligório, que dizia, esteja atento ao teu anjo, que vai te lembrar para que você não peque, não caia em pecado. Pensa, olha, vou fazer esse pecado aqui, nossa, eu vou ofender o meu anjo da guarda que está aqui comigo olhando o tempo inteiro. Aí entra uma coisa importantíssima, que é a liberdade de cada um de nós. A gente pode, pela nossa liberdade, impedir a ação do anjo a nos ajudar, certo? Eu posso facilitar a ação do anjo na minha vida, como eu posso dificultar. Aquela passagem que você leu do capítulo 23, lá do, né, do Êxodo. Não ofenda o meu anjo, porque o meu nome está nele. Se você ofende o seu anjo pelo pecado, o anjo não pode agir para o seu bem. Exato? Exatamente. Nós podemos dar a liberdade de poder agir na nossa vida, independente de quando nós não lembramos o nosso anjo, o nosso anjo cumpre o papel dele. Qual é o papel? Interceder pela tua vida, te levar até Deus, te proteger. Seria muito pior a minha vida e a tua se você não tivesse um anjo para te guardar e proteger a sua vida. Seria muito pior, né? Mas, é por isso que existem as práticas piedosas, por exemplo, de consagração ao anjo da guarda. De você poder pedir ao anjo, dar autoridade a ele, de rezar, de entrar em intimidade, dizer, olha, eu quero que você, porque eu sou livre, mas livremente, quero pedir para que você possa exercer a autoridade na minha vida que o Senhor te deu. essa concessão, porque o anjo também ele respeita a nossa liberdade, quando você diz para ele, olha, a porta está aberta, a chove da minha casa é tua, me ajude, me oriente, me ilumine. A oração do Santo Anjo é algo muito lindo. Sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. No fundo, você está dizendo para ele, cumpra o teu papel, mas é eu estou dando a você a autoridade, a autonomia para você ser meu pastor. São Gregório Magno, ele diz, São Bernardo de Caraval também, sobretudo, dizia que o anjo da guarda ele é o mestre, pastor da nossa vida quando a gente deixa. Então ele vai nos conduzir. Por que mestre? Porque ele é, ele conhece a Deus antes da minha criação. Quer alguém mais íntimo do que o meu anjo da guarda de Deus? Ele é mestre. É mestre em conhecer o Senhor, em me ensinar os caminhos e as verdades. eu vou te dar a ver. eu vou te dar a ver. Então, Obrigado.